O Paraná A luz de Taipu a iluminar Os caminhos de um povo abençoado Determinado a seu destino conquistar Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Me deixe no Paraná Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Ou me deixe no Paraná E é nos campos desse imenso e grande estado Onde o gado engorda e cresce sadio É nas cidades onde o progresso campeia E sem maneia se projeta em desafio É lá na Foz do Iguaçu que vão turistas Fazem conquistas com fotos que ninguém viu Mas é no porto que existe em Paranaguá Que o Paraná exporta tudo e mostra abril Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Ou me deixe no Paraná Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Ou me deixe no Paraná E Curitiba tem prêmio internacional É a capital em que todos querem morar E tem de tudo pra quem fica no interior Com muito amor construindo o seu lar E as tradições de muitas raças se cultivam E a gaúcha de um modo particular É só chegar num pandango em CTG Que já se vê nos bichos do Paraná Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Ou me deixe no Paraná Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Ou me deixe no Paraná Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Ou me deixe no Paraná Oh meu Deus, quando eu morrer Só uma graça vou esperar Me leve logo ao paraíso Ou me deixe no Paraná Ou me deixe no Paraná Eu vou ver logo ao paraíso